Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Grêmio enfrenta o Cruzeiro esta noite pelo Brasileirão. Uruguai, Argentina e Colômbia conseguem vaga e Peru disputa a repescagem para a Copa. A CBF e Guarani jogam pelas quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal. E na entrevista vamos falar sobre o bom de bola. E o Campeonato Brasileiro retoma suas atividades nesta noite. São seis jogos pela 27ª rodada. O Grêmio, às 15h para as 10h, recebe o Cruzeiro na Arena. Será o quarto encontro das duas equipes este ano. Pela Copa do Brasil, uma vitória para cada um e pelo Brasileiro, no primeiro turno, empate de 3x3 em Belo Horizonte. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, já tem vaga assegurada na Libertadores em 2018. Mas, mesmo assim, vem subindo na tabela do Brasileiro. O time estrelado é quarto colocado e, com um resultado positivo hoje, pode passar o Tricolor. Já o time do técnico Renato Portaluppi não vem fazendo um bom segundo turno. E se ressente da ausência de jogadores importantes que estão no departamento médico. É o caso de Ramiro, Michel e Luan. Por outro lado, o torcedor Tricolor, que for à Arena, deve ver Arthur reintegrado à equipe, depois de passagem pela Seleção Brasileira nas eliminatórias. O jogo começa às 15h para as 10h e a vitória gremista pode devolver a vice-liderança da competição. Já a rodada final, que definiu as vagas para o Mundial da Rússia, contou com altas doses de emoção e também com o talento dos grandes nomes do futebol. O Uruguai, que estava com a mão na vaga, mesmo jogando em casa, levou um susto, quando a Bolívia abriu o placar com gol contra de Cáceres. O mesmo Cáceres vai ao ataque e empata a partida. Daí em diante, brilharam as estrelas do time celeste. Cavani faz 2x1 e leva o torcedor ao delírio. Luizito Soares completa a festa, garantindo a presença uruguaia em mais uma Copa. No Estádio Nacional em Lima, jogo tenso entre Peru e Colômbia. Os dois precisavam vencer para ficar com a vaga. E mais uma vez, os craques marcaram presença. James Rodrigues, do lado colombiano, bota a seleção na frente. Pelo lado peruano, coube a Paolo Guerreiro de falta deixar tudo igual. A cobrança era em dois toques, mas o goleiro Ospina contribui com o gol peruano. O empate classificou a Colômbia e deu ao Peru a chance de disputar a repescagem em novembro contra a Nova Zelândia. A Argentina também teve o seu momento dramático em Quito. Só a vitória interessava aos hermanos, mas aos 30 segundos o Equador faz 1x0, um gol muito bem trabalhado. Aí apareceu o super-herói argentino, que fez 1x1. Não demorou muito e fez 2x1. E ainda teve tempo de fazer o terceiro, para não ficar nenhuma dúvida. Três gols de Lionel Messi para colocar a Argentina na Copa e com ganas de buscar o caneco na Rússia. E o Brasil, que foi a primeira seleção de todas a garantir presença no Mundial, recebeu no Allianz Parque, em São Paulo, o Chile, que lutava pela vaga. Um empate já seria suficiente para os chilenos, mas o goleiro bravo não segurou a falta cobrada por Daniel Alves e Paulinho, no rebote, fez 1x0. Com o resultado dos outros jogos, a derrota de 1x0 ainda servia para o Chile ficar com a repescagem. Mas três minutos depois, Gabriel Jesus ampliou, Brasil 2x0. Aí só restou ao time andino partir para o ataque. E no finzinho de jogo, até o goleiro bravo foi para o tudo ou nada no escanteio. O resultado foi mais um gol de Gabriel Jesus. Brasil 3x0 e o Chile vai ter que esperar mais quatro anos. E por fim, o quinto jogo da noite, Paraguai e Venezuela, no Defensores Del Chaco, em Assunção. O Paraguai, com uma vitória, estaria na Copa. Mas o que se viu foi a lanterna, Venezuela vencer os paraguaios e terminar com o sonho guarani de ir à Rússia. Os jogadores Fernandinho e Felipe Luiz, que devem integrar o grupo da seleção brasileira que vai à Copa da Rússia, foram revelados, entre outros, numa competição de futebol escolar que acontece simultaneamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. É o projeto Bom de Bola, torneio que reúne a cada ano centenas de estudantes de 12 a 14 anos, matriculados regularmente em escolas públicas e privadas. Considerado o maior campeonato escolar do país, a final no Rio Grande do Sul, do Bom de Bola, neste ano, será no dia 17 de novembro, na cidade de Passo Fundo. Mas quem tem mais detalhes é o coordenador técnico da competição aqui no Rio Grande do Sul, o Gelson Della Mea. Boa noite, Gelson. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, falando um pouco desse grande projeto que nós desenvolvemos há mais de 21 anos no estado do Rio Grande do Sul e nos outros estados da região sul. Pois é, mais de 21 anos. Um projeto que já mudou de nome, né, a gente já teve o Guri Bom de Bola, como tu estava me contando, nos outros estados ele mudava, era moleque, era piá, né, mas é um projeto já consolidado aqui no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, até pelo tempo já que ele existe, né? Correto. Ele é um projeto que os professores esperam o ano inteiro se aprogramam para participar. É um projeto que a gente brinca que ele se vende automático, nós não precisamos correr atrás. Os professores mesmo já se aprogramam. Agora nós temos realizando, já realizamos quatro etapas regionais, tem mais três a serem realizadas no estado, né, e todos os professores das escolas públicas, privadas, federais, municipais, estaduais, eles procuram o nosso projeto porque era um projeto diferenciado. E como é que ele se dá, assim, como é que é a organização dele? Tu me contavas que, na verdade, existe uma seletiva no município, né, onde o primeiro lugar, o time campeão, a escola campeã, no caso, vai representar, então, aquele município na regional. É mais ou menos isso? Isso, correto. Cada município, ele tem a possibilidade de indicar uma escola num naipe masculino e feminino. Como que ele vai indicar essa escola? Fica a critério do município. A maioria dos municípios realiza uma seletiva no seu município, tem outros municípios pequenos que indicam a sua escola, e tem alguns municípios que utilizam seus campeonatos municipais para o campeão deste campeonato, tipo o Jogos Escolar de Santa Maria, o Gésima, e o campeão deste campeonato, ele é o representante legal como premiação para participar do Bom de Bola. Ah, que bacana. E o objetivo principal dele é, além de, enfim, colocar as crianças em atividade, mostrar o quanto é importante o esporte, mas ele tem também esse cunho de garimpar aí, bons talentos, né? De garimpar jogadores que, no futuro, podem estar numa seleção brasileira, como o caso de muitos, né? Sim, exato. O objetivo principal é a integração entre todas as escolas e todos os níveis, né? Então, aquela escola do município pequenininho lá, que não consegue montar a sua equipe, ela tem a mesma condição, chegando no campo, de jogar com aquela grande escola da grande metrópole. Mas, em cada regional, nós recebemos olheiros das grandes equipes do Brasil, vem, assim, ou não só de Grêmio, Inter, já vem de São Paulo, e mais os olheiros daqueles empresários que vêm olhar. Na última regional, nós tivemos aqui na região metropolitana, semana retrasada, uma menina de uma equipe, o olheiro levou ela adiante, né? Então, isso, ela desenvolve uma oportunidade para todos os alunos que estão lá, que não têm oportunidade de serem vistos e serem engalgados para um grande clube. Sim, porque, às vezes, a criança pode estar meio escondida lá no interior do estado, né? Não tem essa visibilidade daqui a pouco que tem a capital, mas os olheiros estão de olho, realmente, nos talentos, né? Sim, os olheiros vão em todas as regionais lá e verificam os melhores atletas e levam, convidam, né, junto com a sua família para ir para os grandes times. Gelson, ainda tem alguns municípios que estão com inscrições abertas, é isso? E qual é o site para o pessoal buscar mais informações e também se inscrever? Sim, nós temos três regionais ainda a ser executadas. Se não chover, a gente espera que não chova, né? Semana que vem, nós teremos a regional Serra, que é em Flores da Cunha, dia 17, a regional de Teutônia, que ocorre dia 18, e depois, encerrando, dia 25, a regional de Santa Maria. Todas essas ainda têm, as inscrições estão abertas, a Serra encerra hoje, né? A Teutônia encerra sexta e Santa Maria só encerra dia 16. E o site, para quem quiser mais informações? É o bondebola.org.br. As inscrições estão bem fáceis ali, o professor pode entrar e realizar a inscrição. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença aqui e sucesso no evento. É um prazer. Obrigado. Vamos falar agora de futebol de salão? Nesta noite, tem mais um jogo da Liga Gaúcha de Futsal. O primeiro de um representante gaúcho da Liga Nacional. Logo mais, a Associação Carlos Barbosa de Futsal enfrenta o Guarani em Espumoso. Este é o primeiro jogo da ACBF depois de confirmar sua classificação na Liga Nacional. A Soeva e Atlântico, os outros representantes gaúchos no torneio, jogam apenas depois do final de semana. Já o Guarani se classificou em sexto na primeira fase e joga a primeira partida em casa. Uma vitória é fundamental para adquirir vantagem para o jogo em Carlos Barbosa, já marcado para a semana que vem. Na fase classificatória, no primeiro turno, as equipes empataram em 2x2 em Espumoso. Já em Carlos Barbosa, o jogo foi em agosto, com vitória para os donos da casa, 2x0. A partida desta noite está marcada para começar às 8h15. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na sexta-feira, neste mesmo horário, 7h da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri